No horário que eu costumo chegar ao ponto, que é 20 para 7, 15 para 7 da manhã, tem que tomar cuidado. As calçadas não atendem aos idosos, elas não atendem às pessoas com deficiência. As pessoas estão indo para o trabalho e normalmente tem muitos carros que correm. A cidade precisa funcionar para o cidadão e não o cidadão funcionar apenas para a cidade. Isso não é normal.